Então galera, vamos de personalização e se você é daqueles que curte personalizar o seu Xiaomi, já vai deixando o seu like logo no início do vídeo, porque esse vídeo aqui, mano, tá top demais. E galera, como vocês já sabem, eu não tenho o costume de pedir like aqui no início do vídeo, mas como a maioria já sabe, a Xiaomi baniu aí da loja de temas várias contas de desenvolvedores e consequentemente seus temas, né, então tá bem difícil encontrar temas que tragam aí uma central de controle bacana, pacote de ícones, widget, né, e eu passo horas, galera, não é exagero, às vezes eu passo horas aqui procurando temas legais do jeito que vocês gostam, né, Eu sei que o pessoal aqui do canal já tem um perfil aí do tipo de central de controle, pacote de ícones e tudo mais, então às vezes eu passo horas aqui procurando temas legais para trazer aqui para vocês. Então, deixa o like aí, fortalece no vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e recomende para outras pessoas. Enfim, sem mais delongas, toda a personalização funciona perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha Mi, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. Todos os temas estão disponíveis diretamente na própria loja de temas da MIUI e também no arquivo em MTZ, então serve para todo mundo, tá? E para iniciar aqui, vamos pela nossa central de controle logo de cara e galera, eu já sei que vocês vão curtir demais essa central de controle aqui, ó, mano, isso aqui tá top demais, tá top demais, né, e como eu falei, eu já sei, eu já sei um pouco do perfil que vocês gostam, né, e essa aqui, mano, olha só isso aqui, topzera, esse brancozinho aqui top demais com esse blu, mano, isso aqui tá top demais, top demais. Aqui na barra de status nós temos a bateria, né, no estilo iOS 15, um pouco mais antiga, temos aqui também a intensidade de sinal de Wi-Fi e de operadoras, aqui o nosso botãozinho aqui para acessar as configurações para incluir ou excluir atalhos aqui na central de controle, o botãozinho aqui para entrar nas configurações também diferente, top demais, como vocês estão vendo aí, vamos passar aqui para a central de notificações e temos um bluzinho bem de leve, galera, bem de leve mesmo aqui na central de notificações. Vamos colocar aqui no modo escuro para vocês verem, o tema tem suporte ao modo escuro e a melhor parte aqui, galera, é que saíram alguns temas aí recentemente com a central até bonita, porém, quando chega a notificação, fica tudo transparente, por isso que eu não trouxe esses temas aqui para o canal, não adianta ter uma central de controle bonita e quando chega a notificação, tudo transparente, você não consegue ver diferente desse aqui, que tá 100% funcional, as notificações chegam, dá para enxergar tanto no modo escuro como no modo claro, né, vamos partir aqui para o nosso painel de volume, olha só, iconiza aqui modificados, bem topzera, me parece que tá um pouco mais fino do que o padrão, então, né, vou colocar aqui no modo claro para vocês verem rapidinho, vamos lá, modo claro, me parece um pouco mais fino que o padrão, mas top demais também, coloca aqui, aqui fica azul mesmo, bem legal, galera. Bom, agora vamos partir para o nosso widget e como vocês estão vendo, ele tem animação, galera, ele fica mudando a cor, olha só que top, e como vocês estão vendo, a cor do widget está interagindo aqui, ó, com as cores do wallpaper, então, eu fiz uma personalização aqui, né, sincronizada como vocês estão vendo, top demais, temos aqui o dia, a data, o mês, o ano, a temperatura aqui e a hora no formato maior, top demais. Partindo aqui para o nosso pacote de ícones, também, lindão, galera, olha só, top demais o nosso pacote de ícones, eu vou acessar aqui a gaveta de aplicativos para vocês verem pelas cores, olha só, tá top essa personalização, galera, e tá tudo sincronizado, como vocês estão vendo, sincronizado, galera, as cores, né, sincronizadas, e é importante você fazer essa personalização sincronizada, né, ao paper, com relógio e tudo mais. A central de controle, ela pode variar um pouco porque não é algo que a gente fica vendo o tempo inteiro, só quando a gente acessa a mesma aqui, mas tá top demais essa personalização. Agora vamos partir aqui para baixar os temas, né, e configurar aqui o nosso dispositivo. Vamos entrar aqui na nossa loja de temas e, galera, lembrando uma coisa muito importante, vocês não são obrigados a utilizarem tudo que eu mostrei aqui, possa ser que você não gostou aí do pacote de ícones, não tem problema, você utiliza só a central, gostei só do pacote de ícones, utiliza só o pacote de ícones, gostei só do wallpaper, utiliza só o wallpaper e assim por diante. Para iniciar aqui, o tema utilizado no pacote de ícones é o OniOS, tá, é só você digitar aqui na aba de pesquisa OniOS, certo, e é exatamente esse tema aqui, que você vai baixar, né, é do desenvolvedor BEMB, certo, você baixa, deixa ele aqui baixado, certo, vamos pesquisar aqui pelo nosso tema da central de controle, que é o Real Pop, pode procurar só por Real Pop, que já vai aparecer, é exatamente esse aqui, ó, Real Pop, a nossa central de controle, tá, então já encontramos aqui, é só baixar, Real Pop V13, nosso widget, vamos pesquisar aqui por colina V13, pronto, colina V13, V13, e aí vocês vão baixar esse tema, certo, outra coisa muito importante, vou até deixar aí na descrição do vídeo, utilizar o System UI plugin, a versão mais atual, lembrando que o System UI plugin que eu vou deixar aí é para MIUI 13, com Android 12 em diante, e o aplicativo de temas mais atual, que eu vou deixar aí também na descrição, baixou os temas, vamos aqui em personalizar tema, barra de status, e aqui é só aplicar a barra de status do tema Real Pop V13, aplicou, já está aqui, ó, aplicadazinha, certo, vamos voltar aqui, vamos em ícones, e aqui vamos aplicar o OniOS, aplicar o pacote de ícones, certo, já estamos aqui com o nosso pacote de ícones e a nossa central, e por último, o nosso widget, gestinho da pinça, widgets, e aqui vamos procurar pelo widget, aqui está ele, é só segurar e arrastar, né, deixa aqui, mas como já está o meu lá na tela inicial, então temos aqui a nossa personalização por completo, galera que vai utilizar aí em MTZ, os arquivos estão na descrição do vídeo, e por último, vamos colocar o nosso All Paper, deixa eu só acessar aqui a galeria, né, e aí vamos acessar aqui o nosso All Paper, que é exatamente esse aqui, está aí na descrição do vídeo, o arquivo zipado, vocês vão baixar, descompactar o arquivo, e depois aplicar aqui na tela inicial, e na tela de bloqueio, se assim vocês quiserem, tá, no mais é isso, galera, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos, e até a próxima!